Como a análise genética pode influenciar as escolhas alimentares e de estilo de vida para promover uma saúde mais personalizada e bem-estar individualizado? Gente, bem-estar é separado, tá? Estou ali, mas vamos lá. Deu para entender? Sim. Como a gente tinha até comentado antes, se eu tenho um gene desenvolvido por anos e anos, por gerações e gerações, num ambiente que não foi nada hostil, eu posso não me adaptar a alimentos criados em ambientes hostis. Entendi. E isso, se eu faço o consumo de um gene, de uma proteína que meu corpo sequer está preparado para digerir, aquilo vai desenvolver ou uma não absorção ou um acúmulo de algo que foi digerido parcialmente absorvido e o corpo não faz ideia do que fazer com aquilo. E ele vai ter que colocar em algum lugar, vai ter que expelir isso em algum lugar. E a gente fala assim, né? Toda vez que a gente peca um pouquinho nesse conhecimento, a gente vai estar fazendo um uso maior dos sistemas de colocar coisas para fora. De limpeza. De limpeza. Sistema de limpeza. É. Temos a via biliar, que colocamos para fora coisas lipossolúveis. Tem as vias urinárias, as hidrossolúveis. Legal. Só que na pele, a gente tem o hidrossolúvel suor e tem o lipossolúvel sebo. Também tem as vias, a descamação da pele, mas a gente também tem a descamação também do tubo digestivo. São formas também de a gente desintoxicar e jogar coisas por descamação. E a parte mais gasosa, a gente expele pela respiração. Acumulou um desses mais do que a gente consegue eliminar, ele vai causar um efeito acumulador. Algum problema. Seja uma psoríase, se for na pele, se for muito muco, uma sinusite, rinite, se for nas vias respiratórias ou a parte do muco. Daí a gente vai para crom, vai para... Pode ter muco também no intestino, né? É. Exatamente. Crom, né? Todas essas coisas. Colite ulcerativa. Colite. E daí a pessoa vai tentar usar das outras estratégias que o corpo vai tentar fazer. Isso tudo, a base, se você for ver, ela é genética. Eu não sei ainda. Enquanto eu não descubro, eu não consigo bater o martelo. Mas essa questão genética alimentar, você pede algum exame? Existe um exame que você já faz todo um rastreio. Hoje, na verdade, é assim. Mas é um genético de tudo ou um genético alimentar ou de tudo? Focado, né? Tem dos dois. Tá. Hoje tem dos dois. Quando você faz o exame, todo o teu perfil genético, ele é analisado. Uhum. As técnicas que tem hoje, assim, todo o teu gene está lá descrito. O que a gente não tem hoje são trabalhos para saber o que aquele gene, às vezes, quer dizer. Ele pode até dizer alguma coisa que não se manifestou nunca e está ali. Exato. A maioria, até. Sim. Acontece isso. A gente tem muitos genes de modulação, mais do que aqueles de transcrição, né? Uhum. Tem os nips, os cips, tem os clippings, né? Que são aquelas coisas, assim, que vão dizendo e modulando quanto de um gene vai ser transcrito. Uhum. É, são moduladores mesmo. São moduladores. Né? E daí, conforme a gente vai rastreando isso, os estudos que vão estudando genes específicos vão trazendo elementos para saber se aquilo é apropriado ou não é apropriado de acordo com o que já se conhece. Hoje já se conhece muita coisa, principalmente na parte de nutrigenética. Uhum. Mas tem toda a parte mental, tem toda a parte oncológica, existe todo um conhecimento dentro até de adaptabilidades com micro-organismos intestinais. Mas esse ainda está avançando. Está começando. Uhum. Estou falando isso porque, enquanto eu atendia, eu sempre pedia a neurofarmagem, que é a resposta às medicações. Uhum. Porque aí você não ficava perdendo aquele tempo. E é focado nas medicações. Isso. Eu entendo na questão de, tipo assim, não vou nem tentar esse remédio aqui, só vai dar efeito colateral. É claro que você pode prescrever um remédio que estava como excelente, mesmo assim, a pessoa ter alguma coisa, mas diminui a probabilidade de efeitos colaterais e aumenta a probabilidade de você ter uma eficácia. Sim. Né? Eu estou perguntando isso porque isso fazia parte do protocolo. Eu me lembro quando eu comecei a pedir neurofarmagem, era surreal. Era, tipo, 10 mil o teste, né? Há anos atrás. Atualmente, está se conseguindo 1 mil... 1 mil e 100, 1 mil e 300. Não, e já está começando a cair para 700. Eu acho que daqui a pouco... Começa a cair. Os planos até... Até vão querer, porque gasta menos tempo para você deixar o paciente bem. Vai ter menos consulta, vai ter menos internações, se for o caso. E dentro desse teu olhar, né? Dentro da tua medicina que integra tudo, você tem algum específico que você gosta de pedir? Não estou dizendo que se pede sempre, mas que você fala assim, poxa, seria favorável se o paciente tivesse. Uma que tem que ver também a aceitação do paciente e despender um valor desse, porque ainda tem a parte da análise envolvida, né? Tem a parte de você avaliar tudo, passar para o paciente. Existem genes que se o paciente olha ali, são assustadores, né? Ah, gene de câncer XYZ. Mas se você falar para o paciente, olha, este aqui está marcado como negativo, mas se você tiver esse tipo de alimentação, como aquele MTHFR que a gente deu no exemplo, se eu forneço para você, este gene aqui, ele simplesmente não se ativa. Então, você tem que ter ou esse tipo de alimentação ou suplementação e é por isso que está marcado. Só que tem pessoas que olham aqueles resultados e ficam... Mas você não acha que esse olhar é porque as pessoas ainda não entenderam que o gene não é determinante. Isso. Ele é uma probabilidade que pode ser ou revertida, nunca se manifestar, ou pode ser acelerada para que se manifeste. Eu acho que isso é uma maneira da gente tornar as pessoas mais proativas no seu tratamento e não como uma coisa de assustar. Porque eu acho que tinha uma visão antigamente que, por exemplo, a genética é ruim, esquece. Ela é soberana. Hoje a gente sabe que a genética é importante, mas ela não se manifesta. Ela pode se... Você pode trabalhar seu estilo de vida, de alimentação, de sono, de pensamentos, no sentido de até, como é que se diz, deixar aquele gene em latência absoluta. Ele pode ficar como um urso lá congelado o inverno inteiro. Eu estou falando isso porque eu tenho um gene que há muito tempo atrás, a minha mãe fez, há muito tempo, uma coisa de que todas as mulheres da minha família têm leucócitos muito baixos. Assim, 2,5 para mim é bacana. Na época que eu estudava medicina, eu estava no auge do diagnóstico de HIV, eu me lembro que todo mundo falava, você tem HIV? Eu falei, não, isso é genético, sou eu, minha mãe, minha irmã, depois minha sobrinha, todo mundo. E aí foi dado o gene lá, que nunca se manifestou para a gente. Então, a gente tinha assim, uma vez eu estava com 2,100. A pessoa, você está com muita gripe de repetição? Não. Você tem... Não. E tudo bem. Então, até hoje eu falo assim, não olha para leucocitose, para leucopenia não, tá? Porque faz parte da família. Enquanto está, sim, está bom. E a gente também tem o gene da trombose. Então, eu me lembro que quando foi diagnosticado, todo mundo falava, não, porque quando viajar de avião tem que fazer parina, tem que fazer... Nunca ninguém manifestou. Porque a gente toma muito mais água, a gente se for uma viagem muito longa, a gente faz aquela meiazinha e tudo bem. Dá uma andadinha. Então, para a gente não foi... Mantenha exercício em dia, circulação. Exatamente, aquilo nunca foi panturrilha. Eu sempre vou para a academia e falo assim, eu quero malhar panturrilha. Aí a pessoa, por que você pede panturrilha? Eu falei, porque eu preciso, eu não posso formar trombo. Então, assim, isso me deu muito mais tranquilidade. Eu não fiquei pensando, nossa, vai ter uma trombose. Não. É, a gente está saindo de uma época que... Eu lembro que isso era até motivos de filmes, né? O Incrível Hulk... Tá ali, tá ali, tá lá. O Incrível Hulk, ele vinha de uma época em que se falava mal da irradiação. Então, ele foi irradiação gama. Mas lá pelos anos 90, o filme do Hulk era uma alteração genética. Porque era moda naquela época falar dos genes, né? Enfim. Sim, tem tudo a ver com como a gente cria cultura. Então, a genética, ela por muito tempo foi determinística na nossa vida. Exatamente. Ah, esse problema é teu genético, não tem como resolver. Não tem o que fazer. Seu colesterol é alto, esquece. Pronto, vai ser assim. É, hipercolesterolemia familiar é teus genes. Não tem o que fazer. Pronto. E não é, né? E tem... Inclusive, hoje se sabe que pessoas que têm colesterol elevado, algumas faixas do LDL, têm mais longevidade do que outras. Então... Não é ficar tão pequeno assim, né? Porque aí começou o padrão de colesterol, agora já tá em 180, 170. Mudou. Aí você fala, gente, mas eu preciso de colesterol pra opção de coisa. Então, assim, era 230, aí foi pra 200, aí foi pra 190, agora tá em 180 e reduzindo. Já foi 300. Já foi 300. Então, você, né? Que nem a vitamina B12. Sim. Cada vez diminuindo mais. É, mas a gente percebe que quando tá muito baixo e as pessoas falam que tá tudo bem, pode entrar com um remedinho aqui, porque daí isso vai solucionar, né? Eu acho que tem isso, mas eu acho que tem uma coisa. E a gente tem que lembrar que o resultado de exames é a média. Se a média não tem vitamina B12, a média vai dar pra baixo. E é isso que... Entendeu? Claro, porque se eu comparo a saúde de uma população que já adoeceu, eu vou chamar aquilo de normal. A média vai ser muito ruim. Eu não quero, eu quero tá fora dessa faixa de normal. Eu quero tá no ideal. Exatamente. Isso é super importante. Então, assim, eu acho que vale muito a pena quem se interessa por saúde, por sua saúde, por ter uma participação mais ativa na sua saúde, ter acesso à análise genética. Claro, com uma parceria com o médico, que fala assim, esse gen aqui, se um dia for manifestar, é isso. Mas o que a gente pode fazer pra não manifestar? Isso, daí, ó, come esse alimento que tem. Isso que vai faltar pra você. Gente, então, pra mim, é uma coisa que nunca me ofenderia ou me apavoraria. Pra mim, conhecimento nunca me apavora. É o entendimento do seu processo. A falta de conhecimento me apavora. Sim, sim. Né? Tchau, 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 tchau Obrigado.